Esse episódio teve muito mais do que o Rudeus apenas comprando uma casa. Nós vamos dar uma olhada mais profunda sobre o antigo dono dessa casa e sobre essa marionete misteriosa, assim com o que o Rudeus irá fazer com esse cômodo secreto, o porão dela. E sim, ele vai usar isso de uma forma que você pode não imaginar muito bem. Mushoku Tensei está voltando logo de onde acabou a primeira parte da temporada, com o Rudeus tendo curado sua impotência e então pedindo a Sylphia em casamento. Estabelecendo assim o casal. Mas mais do que isso, se preparem os amigos, porque esse arco em sua grande parte, pelo menos dois terços dele, será slice of life com romance e umas coisas mais calmas. Até pelo menos o meio barra fim da temporada, dois terços inteiros dela, será apenas o Rudeus vivendo sua vida em Hanoa junto com a Sylphia e criando a sua vida, se estabelecendo e começando a construir o que será seu caminho daqui pra frente. Claro, haverão outros plots cruzados que ele vai fazer coisas, vai conhecer pessoas, vai receber pessoas, mas em geral é isso. Em geral é ele construindo sua vida aqui em Hanoa antes de começar a agitação novamente. Então, se preparem para isso. E de preferência, se prepare deixando gostei e se inscrevendo aqui no canal, porque você sabe que toda semana vai ter vídeo novo de Mushoku, e eu sei que vocês vão gostar deles. Deixa o like, se inscreve, porque se não você me apoia e, claro, ajuda o meu conteúdo. O episódio começa no dia seguinte do grande acontecimento entre o Rudeus e Sylphia. No caso, na aula mensal que o Rudeus comparece à sua classe, que é logo no dia seguinte. Em uma noite, ele ficou com a Sylphia e no dia seguinte ele já estava indo para a classe. Onde, uma curiosidade aqui, meus amigos, é que o Rudeus estava com um cheiro tão forte de... Você sabe o quê, né? Ele foi curado, ele está excitado e outras coisas. Ele estava com um cheiro tão forte disso, que a linha por cena tiveram que cobrir seus narizes e até mesmo começaram uma discussão sobre qual delas agora teria que ser a mulher do Rudeus. Afinal, se ele foi curado, ele vai fazer alguma coisa. E não, elas não estavam zoando com ele. Por causa do cheiro, deduzindo que ele se curou ou pelo menos que ele está diferente do normal. E claro que ele a subjugou anteriormente, elas pensavam que uma delas teria que levar pelo time e ficar com o Rudeus. Onde, por cena, nessa conversa, seria aquela que daria um passo à frente. Tendo sido convencida pela linha dizendo que, se ela namorasse com o Rudeus, obviamente, ele daria muita carne pra ela. E claro que o Rudeus deu um fim àquilo, né? Ele não é esse tipo de cara e não pretendia encostar um dedo nas duas. Mas, ainda assim, a por cena começaria a se sentar mais próxima a ele do que o normal. Enquanto a linha se afastou mais do que o normal. Mas bem, com o Rudeus anunciando a sua cura, todos até mesmo o aplaudiriam de pé nesse acontecimento incrível enquanto o parabenizam. Onde todos, é claro, ficaram emocionados com ele se curando. Passando mais pra frente, antes dele se encontrar com a Nana Roche, primeiro ele se encontraria com o diretor da academia. Onde ele perceberia que o Rudeus não está agindo como normalmente liagem, está mais confiante a essas coisas. E o Rudeus contaria que agora ele está curado. Onde o diretor meio que ficaria, será que agora você vai sair da academia? Afinal, ele entrou na academia justamente para se curar. Onde isso faria Rudeus pensar que, de fato, com o problema resolvido, ele poderia ir para Begarit, que é onde sua família está procurando por Zenith. Mas, então, ele começaria a hesitar ao se lembrar de tudo que aconteceu no último ano. E tudo que ele deixaria para trás caso ele fosse. Agora, ele está noivo da Sylph. Temos Zanoba, Glyph, Julie, Linnea, Porcena, até na rocha em sua vida agora. Novas pessoas e reencontros que ele já teve no passado. E, principalmente, ele crê que o motivo pelo qual o Hitogami mandou ele ali é a Nana Hoshi e que tem algo a mais ali que ele precisa encontrar. Que a Nana Hoshi será importante para ele por algum motivo que ele ainda não entendeu. Mas, claro, o motivo principal pelo qual ele vai ficar e não começar a se mudar dali é porque ele quer estar onde a Sylph estará. Ele fez essa promessa para si mesmo que onde a Sylph estiver, ele estará junto com ela. onde outra coisa que incentiva o fato dele não se mudar para os lugares agora é que ele ainda não recebeu notícias do seu pai. No caso, ele ainda não recebeu uma resposta do seu pai. Então, se ele saísse dali, poderia acontecer algum tipo de mau contato. Tipo, ele saiu, a pessoa chegou. Ou ele saiu, uma carta chegou. Então, ele continuar ali é o melhor a se fazer caso ele queira entrar em contato com o seu pai. Então, aqui são vários motivos pelos quais ele decidiu ficar em Hanua por um tempo. Tempo esse que será metade da temporada. E na conversa entre Rudeus e Nana Hoshi, nós podemos ver a diferença de geração entre os dois. Onde Rudeus era um adulto que foi reencarnado nesse mundo. Enquanto Nana Hoshi era uma adolescente. Então, eles realmente são de duas gerações diferentes. E, claro, o fato do Rudeus ter passado 10 anos neste mundo antes dela ser enviada pra cá, deixa essa distância ainda maior. O Rudeus é quase uns 27 anos mais velho do que ela. Onde, como os dois não tem muito o que falar e a Nana Hoshi já é mais fechada, mais seca, o Rudeus sempre procurava algo para conversar com ela. Onde o que ele encontrou ali foi mangás e animes. Já que ele gostava muito, ele era um Nietzsche e ela também gostava muito. Mas, o problema era por ser de gerações diferentes. No caso, ele citava Sailor Moon, Dragon Ball. Ela nem sabia o que era Sailor Moon e só escutou sobre Dragon Ball. Porque as coisas que ela consumia são de outra geração. Onde, então, não tendo mais sobre o que falar com ela, Rudeus puxaria o assunto sobre namorados. O que ela gostaria que um namorado fizesse caso ela tivesse um. Onde, nesse assunto, ele se lembraria da briga que estava rolando antes da Nana Hoshi ser caiada, que tinha dois garotos ao seu redor. E ele até se perguntou se algum daqueles dois garotos poderia ter vindo para este mundo. Mas é aquilo, não tem boatos sobre eles terem vindo para esse mundo ou qualquer coisa do tipo. Mas, principalmente, se eles viessem para esse mundo sem magia, eles provavelmente teriam morrido. Porque a Nana Hoshi é uma exceção. Ela teve a sorte de se encontrar com Orsted que a manteve viva. Então, tendo isso em mente, se aqueles dois tivessem vindo, provavelmente estariam mortos. E quando ele percebe isso, ele percebe que a Nana Hoshi também provavelmente já pensou sobre isso. E isso ajudaria um pouco ao Rudeus entender melhor o que a Nana Hoshi já passou e o que passa atualmente. Seguindo em frente, nós sabemos que o Rudeus está bem animado com seu casamento. Mas, ao mesmo tempo, ele se perguntava se estava tudo bem em fazer isso, dada a situação em que sua família se encontrava. Afinal, eles estavam do outro lado do mundo procurando pela sua mãe ainda e tudo mais, né? Eles não estavam todos reunidos e felizes ainda. Mas, então, ao começar a pensar no quão incrível seria se casar com a Sylphie, obviamente, ele começa a deixar esses sentimentos de lado, focando na parte que ele fica animado em pensar. Mas, então, entraria em um problema aqui. Que o Rudeus não sabe como que os casamentos acontecem nesse mundo. Porque, por exemplo, ele mesmo nunca viu uma cerimônia de casamento acontecendo aqui. Quando Paul e Lilia se casaram, eles só fizeram uma festa para comemorar isso. Não fizeram cerimônia e nem nada do tipo. Então, ele perguntaria aos seus bons amigos, onde nenhum deles chegou a mencionar cerimônias. E, claro, ainda falaram de coisas diferentes, já que eles vêm de culturas e países diferentes. Onde é que, falando em casamento, o Zanoba se ofereceria até mesmo para comprar qualquer casa que o Rudeus desejasse como um presente para ele. Bastava ele falar e pedir para o Zanoba. E o Rudeus, ouvindo isso, não quis aceitar. Mas, sabendo que ele não conhecia sobre o mercado imobiliário daqui, ele decidiu deixar isso como uma reserva de emergência se ele precisasse, o Zanoba ajudava ele. Onde, seguindo diretamente, o Rudeus entraria em contato com um escritório de gerenciamento de terras. Onde é esse escritório que cuida sobre terras mesmo. Seja compra e venda de casas, de terrenos, regularização e essas coisas. Qualquer coisa envolvendo terras, terrenos, casas, tem que passar por eles. Onde eles meio que são um braço da guilda dos magos e das três nações mágicas. Que foi criado apenas para gerenciar isso em específico. Aqui, o Rudeus veria várias casas que ele não poderia pagar. No caso, com o dinheiro que ele tem acumulado, porque ele tem muito dinheiro. Ele poderia tranquilamente comprar uma casa decente e tudo mais. Mas, nada muito elegante. Coisas mais elegantes e grandes. Não são algo que ele pudesse conseguir, se você me entende. Mas, então, passando pela lista, ele acharia uma mansão mal-assombrada. Onde, pelo próprio anime, nós já vimos que teve algumas mortes ali. E que ela é mal-assombrada por algum motivo. E que, obviamente, é o motivo pelo qual ela está abandonada há tanto tempo. Onde, o motivo pelo qual ela foi abandonada pela guilda em primeiro lugar, meus amigos. É porque é uma missão de Rank E. Obviamente, o perigo nessa mansão é muito acima do Rank E. Talvez até mesmo um Rank B, um Rank A, talvez. Mas, o escritório não tinha dinheiro suficiente para colocar uma recompensa de Rank A. Então, eles tiveram que se contentar com um Rank E. E ninguém vai pegar uma missão tão perigosa que paga tão pouco. Então, os aventureiros desistiram de tentar limpar essa mansão. E por isso, ela ainda é mal-assombrada. Onde, o Rudeus, então, pensaria que é apenas ele limpar por si mesmo. Afinal, ele é capaz disso. Pensando que, se ele fizer assim, ele poderia até mesmo conseguir, talvez, a casa de graça. Só com um grande desconto. Logo, como fiadores, ele daria o nome da Ariel e do Badgad. Que são dois nomes, obviamente, extremamente influentes e importantes. E apenas por ter dado esses dois nomes, como seus fiadores, umas pessoas que iriam falar sim, ele está seguro. Nas negociações, ele conseguiu abaixar 50% o preço da casa. E claro, conseguindo comprar a mansão, nós teríamos Rudeus e seus amigos se aventurando pela mansão mal-assombrada. Onde, desde o início, o Rudeus ficaria surpreso com o estado da mansão. Porque ela está muito mais conservada do que uma casa nessa idade estaria, principalmente abandonada. Onde, é claro, mais pra frente, nós descobrimos que foi o boneco quem fez isso. Mas, sem saber isso, a casa estava, embora abandonada, em uma condição muito boa para o seu status. Onde, agora, entrando na mansão, Zanoba ficaria na retaguarda para ser o tanque, já que é uma criança sagrada monstruosa. Cliff ficaria no meio, por ser o cara da igreja com magia sagrada e de cura, sendo o mais importante da operação. Enquanto, o Rudeus os cobriria da retaguarda. Onde, inclusive, a clava que o Zanoba está usando foi feita pela magia do Rudeus. Porque, Zanoba tem o problema de que nenhuma arma consegue segurar a força dele. Quando ele usa armas, elas simplesmente quebram. Então, em vez de comprar várias delas para entrar aqui, o Rudeus simplesmente fez uma com a sua magia, que pelo menos aguentasse a força dele por um tempo. Agora, no anime, as investigações na casa foram bem normais e superficiais. Mas, aqui, o Rudeus acharia que a lareira estava estranha. Ele não sabia o que fazia ela ser tão estranha assim, na sua opinião. Mas, algo ali a tornava especial. E, então, pedindo que o Cliff investigasse isso, seria descoberto um círculo mágico ali. Onde, um chute, é que isso seria um item mágico de aquecimento que serve para a casa inteira. E, se esse foi o caso, seria uma sorte imensa para o Rudeus. Já que esse tipo de item é extremamente caro para se comprar. Então, aqui, eles já começaram com o pé direito. No resto da exploração, eles realmente não acharam nada de importante. Tirando o Rudeus delirando sobre como seria legal morar ali com a Sylphie e tudo mais. Mas, bem, como deu para perceber, meus amigos, essa casa é gigante. Essa casa é massiva. É, de fato, uma mansão. O primeiro andar tem duas cozinhas, dois quartos grandes, quatro quartos menores e dois banheiros. Onde, por causa desse tanto de cômodos, parece até mesmo que há duas casas que estão conectadas. E, claro, no andar de cima tem duas alas com vários quartos. E, então, um quarto gigante que é o quarto principal. Onde, aqui, enquanto exploravam os quartos, o Rudeus teria um pensamento de que não avisou a Sylphie que passaria a noite toda fora. Preocupado que ela acabasse esperando por ele no escuro. Mas, como seria perigoso deixar os outros dois sozinhos ali, ele ficou com eles. Pensando que a Sylphie esperar no escuro não seria tão ruim assim. Não seria tão importante assim. Mas, ao mesmo tempo, assim que ele pensou isso, ele sabia que isso era perigoso. Afinal, se ele justificasse agora com, ah, foi apenas dessa vez, não é tão ruim assim. Quem sabe quantas vezes mais ele poderia fazer a mesma coisa e continuar justificando. Onde isso, é claro, levaria a um relacionamento tóxico entre eles. Eles seriam um mau namorado, um mau esposo e um mau marido. E, claro, isso acabaria levando para um relacionamento não muito saudável e bom para ninguém. Então, é muito importante que ele tenha percebido isso para evitar cometer esses erros novamente. E justamente porque ele não quer fazer isso, ele não quer acabar um relacionamento desses, que ele declararia ali mesmo que assim que eles acabassem com isso, ele se casaria com a Sylphie. Isso foi uma afirmação para si mesmo de que ele não permitiria que esses pensamentos ruins se tornassem realidade daquela forma. E que ele não vai permitir que isso aconteça, ele não vai continuar justificando e dando desculpas. Ele não vai tratar ela de maneira ruim. Isso não explicou no anime, mas é um contexto para por que do nada ele falou que vai se casar com a Sylphie quando tudo isso acabar, porque ele percebeu que teve pensamentos perigosos naquela situação. As cenas noturnas, em geral, foram bem parecidas com o que nós vimos, mas para contextualizar o por que da magia do Rudeus não ter funcionado no boneco, foi porque ele enfraqueceu. Uma magia um pouco mais poderosa teria literalmente destruído essa casa. Ele poderia ter causado danos irreparáveis, o que seria um grande prejuízo para ele, afinal, ele acabou de comprar ela. Então, por causa disso, ele enfraqueceu todas as suas magias. Mesmo assim, elas eram bem poderosas, o suficiente para machucar seriamente pessoas. Mas o boneco parece que era bem forte também, então não se machucou por elas. Onde agora sobre o boneco em si, nós vimos várias teorias e aplicações para eles no próprio anime, mas algumas coisas não foram ditas. Por exemplo, o Rudeus pensou que armaduras e outras coisas poderiam acabar se movendo como esse boneco fez. Mas e se ele conseguisse fazer isso com bonecas de terra? E se as estátuas que ele faz pudessem se mover da maneira como esse boneco se move? Isso criaria possibilidades enormes para ele. Ele ficou bem animado com essa ideia. E então teríamos o livro do porão, onde aquilo ali foi algo bem familiar e alguma coisa ali dizia para o Rudeus que ele já viu isso antes. O texto era algo que ele não podia ler, ou seja, foi escrito na língua ou do Deus do mar ou do Deus do céu, talvez numa língua que ele nunca viu antes. Essas pesquisas, sendo secretas como são, provavelmente eram proibidas, afinal, ninguém criaria um covil tão secreto e escondido para pesquisar algo que pode ser pesquisado. Mas também nos mostra que algo aconteceu e elas tiveram que ser interrompidas imediatamente. Afinal, o dono da mansão teve que sair dali e deixou tanto o boneco quanto o livro para trás. Onde é que então ele pensaria que provavelmente foi esse boneco quem deixou a casa no estado, na condição que ela está hoje. E claro, é muito boa para o seu status. Mas bem, com isso resolvido, primeiro eles tomariam alguns dias para ter certeza que não tinha nenhum outro boneco nessa casa e então contratariam um anão artesão para, claro, consertar, deixar essa casa em condições de viver dentro dela, né? Condições aceitáveis no mínimo. Onde, inclusive, esse artesão que o Rudeus contratou é um amigo do tal Randy, se chamando Balda ou Martelo, que é um artesão conhecido por todo o continente, onde, é claro, foi a Elinalise que apresentou os dois. Onde, inclusive, o Balda teve muitos comentários sobre a casa em si. Onde ele focou principalmente que, tirando o piso dela, de resto, a casa foi bem mal construída. O que nos mostra que ela provavelmente foi construída para esconder o que tinha no porão. Principalmente porque esse porão secreto foi a parte melhor construída da casa, com o maior foco e esforço. O que nos mostra que construíram o porão, depois o piso para esconder ele e então a casa. Onde, por sorte, as escadas, a cozinha, a sala de jantar e a lareira foram bem construídas também. Provavelmente porque ali onde o ex-morador ficava principalmente. Então a reconstrução da casa não será tão pesada assim. Mas então, enquanto inspecionavam a casa, o Balda faria alguns comentários bem interessantes. Como, por exemplo, o círculo mágico que o Rudeus achou na lareira é muito parecido com o círculo mágico que tinha naquele livro. Onde o Balda reconheceria isso aqui como a marca de um artesão lendário. Basicamente é a marca de um artesão genial que já existiu nesse mundo. Mas que o nome dele já foi perdido há muito tempo na história. Onde, basicamente, qualquer coisa que tenha a marca desse artesão, vende por preços extremamente altos. Tudo que eles acharam até agora que tem essa marca era de incrível qualidade. Então o Rudeus aqui teve uma grande sorte, amigos. Mas o mais curioso é que essa casa tem essas coisas construídas como se o dono anterior fosse quem a construiu. O que nos deixa entender que esse artesão genial provavelmente é quem construiu e morava nessa casa antes do Rudeus. Agora, se isso é importante ou não, nós saberemos com o tempo. E por último, o que o Rudeus irá fazer sobre esse porão? Onde quando conversava com o Balda, o Balda achou as ideias do Rudeus bem estranhas. Perguntando se ele realmente queria fazer aquilo. Balda diria que ele é um seguidor de Miles, mas Rudeus não parece ser um. Então por que ele iria querer algo assim na sua casa? O que nos dá a entender que o Rudeus quer algo mais voltado para a religião. E sabemos que ele tem um templo no seu quarto, certo? Um templo com a calcinha da Roxy. E agora com um pedaço de lençol manchado com o sangue da Sylph. Onde sabemos que o Rudeus tem esse culto estranho da deusa Roxy. Aí, né? Se você entendeu, você entendeu. Se você não entendeu, espere pra ver. Então depois disso, a reforma teria sido concluída e o Rudeus levaria Sylph para conhecer a casa como nós vimos no anime. Onde, no caso, o anime cortou toda essa parte da renovação e do Balda ajudando o Rudeus. E eu acho que é isso, amigos. Essas foram as coisas cortadas deste episódio de Mushoku. Na real, teve algumas coisas a mais, mas esse vídeo tá muito longo. E eu pretendo fazer outro vídeo contando essas outras coisas. Porque são coisas que eu achei que seria melhor dar uma dedicação apenas a elas. Então, comenta aí o que você achou desse episódio. Se você gostou ou não. Se esse ritmo mais lento te atrapalha ou se você gosta dele. Mas, principalmente, o que você acha desse artesão misterioso que era tão genial. Este é um mistério que é bem interessante. Eu quero saber o que você acha aí nos comentários. Então, deixa o gostei para me apoiar e se inscreva no canal para me ajudar e, claro, ajudar o meu conteúdo. Mas, o mais importante, afaseada. Eu finalmente tomei vergonha na cara e criei um Instagram apenas para o Grid Animes. Como sabemos, de vez em quando eu postava coisas no meu Instagram pessoal. Mas, eu sinceramente tinha muita preguiça disso. Não gostava muito de misturar as coisas. Então, eu nunca fui muito para frente com isso. Mas, agora, eu criei um Instagram pessoal apenas para o Grid Animes. Onde, lá, eu já estou postando vídeos toda semana sobre recomendações, curiosidades e outras coisas de animes. E, eu prometo que, ali, eu estou dando continuidade. Porque, sim, eu sou muito sério sobre ter um Instagram apenas para o canal. Então, o arroba está nos comentários e me segue lá para acompanhar. Demorou? Agora, eu fui. Um, 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 Amém.